Olá meus amigos, minhas amigas aqui do canal Primeiros Socorros para Pés. Hoje venho falar sobre a Ivermectina, que foi uma pergunta de uma pessoa inscrita aqui no canal. A Ivermectina é um parasiticida de amplo espectro, indicada para bovinos, ovinos e suínos, não para cães. O que é que pode acontecer? Pode causar hemorragia intestinal, então após uma aplicação o seu cão pode vir a defecar sangue, pode causar lesões irreversíveis no fígado, porque não é bem assim que o fígado se regenera, pode causar lesões graves no fígado. E em cães, tipo a safira, vou falar assim, que é para vocês entenderem melhor, com o focinho comprido. Geralmente cães com essa característica, tipo os border coller, eles não têm a proteção, a barreira hematoencefálica. Então a Ivermectina atinge, por falta dessa proteção, a Ivermectina penetra no sistema neurológico, causando convulsões imediatas, vários transtornos neurológicos e possivelmente o animal pode vir a entrar em óbito. Então eu não indico, para o que a Ivermectina faz, existem produtos específicos para animais de pequeno porte, cães e gatos, e não aconselho que ninguém use jamais, tá pessoal? É isso, espero ter esclarecido. Muito obrigada a você que fez a pergunta. Sempre que eu puder, farei vídeos rápidos para responder a vocês, meus inscritos. Obrigada. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, e até os próximos vídeos, pessoal. Tchau!